Na época eu nem sabia o que era Corinthians, nem sabia o que era futebol, eu era um menino de 6 anos de idade. E daqui a pouco, uaaaaah! É isso que eu quero, eu quero torcer pra esse time aí. Aquilo ali cheio deve ser muito louco, tá ali dentro, deve ser uma parada de doido. E se eu disser e te convidar pra ir no jogo hoje, você topa? Puts, mano, você é louco, arruma até, desculpa com a patrô que tá ali, ó. Lava o louça, lava o roupa, ponte. Então vamos, fechado? A gente tá dentro de uma van, taqueirão, partiu. Tamo indo, ó. Manderoso de novo. Vamos, vamos, torre! Gol, caralho! Tô brincando porque ele também é padeiro aqui, né? Podemos entrar? Pô, por favor, entrando, tudo bem? Vem equipe, vem todo mundo. Cabe mais corintiano na casa? Opa, sempre! Ah, peraí, pra começar eu quero entender. Aqui tem corintiano, mas eu fiquei sabendo aqui, no meu ouvido falaram que os filhos não são. Então, os filhos é o seguinte, são quatro, né, meu? Aí é aquela coisa, os quatro grandes de São Paulo. Caçula é corintiano. E o resto? O que você fez? Onde você errou? Então, onde eu errei, né, meu? Como é que é pra um pai corintiano roxo ter um São Paulino, um Santista e um Palmeirense? Cara, eu acho que é uma parada do que se fala muito hoje em dia, né? Democracia e respeito. Quando os moleques escolheram, eu falei, putz, por mais que eu não goste, mas assim, sempre com muito respeito. Tenho os quatro grandes de São Paulo lá em casa também. E tem provocação? Nossa, velho! Você tá sendo muito zoado ultimamente, então, né? Nossa, velho! Como eu procuro levar de boa, é tranquilo. A zoeira faz parte. Se você não sabe ser zoado, você também não tem o direito de zoar. Como que você se tornou um corintiano? Volta longe na minha história, hein, meu? Eu tenho um orgulho de ser de Guaianazes, cara. E em 1977, tava na sala, uma sala um pouco maior que essa, né? Tava toda a família reunida. Eu lembro direitinho onde eu tava. Eu tava num cantinho da parede, assim, do lado da poltrona que meu avô tava sentado, que era a poltrona que meu avô ficava sentado, de frente pra televisão. E, meu, jogo de futebol ali rolando e tal, e a galera na maior tensão. Eu sentia, assim, que tinha uma parada no ar, né, meu? Tem um jogo emblemático nesse dia, né? Exatamente, no dia desse jogo, desse ano aí. O Paulista, final de Paulista. Meu, na hora que fez o gol, cara, putz, aquela tensão toda, a galera explodiu. Opa! Quem fez o gol? Basílio, né, meu? Você é louco. Na época eu nem sabia o que era Corinthians, nem sabia o que era futebol. Eu era um menino de seis anos de idade, mas a energia que tava na sala, sabe? Aquela vibe, aquela... E daqui a pouco eu falei, é isso que eu quero, eu quero torcer pra esse time aí. Pô, eu vi times do Corinthians que, pô, meu, quem viu o Sócrates jogar, cara... Ele é o maior ídolo do Corinthians? Com certeza. Pra mim, pra mim, doutor Sócrates, a categoria que o cara tinha pra fazer um passe de calcanhar, cara... Você é louco, mano. Você ia ao estádio? Nunca fui, cara. Você nunca foi? Nunca fui ao estádio. Cara, eu gosto de outros esportes, de praticar, né, então... Tô vendo a prancha aqui, skate... É, eu me divirto com essas paradas aí, apesar de ser um cara da periferia. Cara, entre você poder comprar um tênis, tá ligado? Fazer um carnezinho, eu sou da época dos carnê, mano. Você é louco? Nunca sobrou um dinheiro pra ir pro estádio, né? Nunca tinha aquela grana folgada, saca? Não sobrou a grana pra ir no estádio. O Corinthians é favela, o Corinthians é povão, cara. O Corinthians é acordar às quatro e meia da manhã, trabalhar o dia inteiro, chegar de noite, depois da novela, ir pra frente da televisão, sabendo que no outro dia tem que acordar cedo e acreditar até o último. Quando você fala a palavra Corinthians? O Corinthians, mano, o Corinthians é alegria, o Corinthians é... É que aí vai além do campo, né, meu? O Corinthians é amizade, o Corinthians é amizade. Essa camisa aqui é de um brother, ele tomou de mim um jogo de rodas, chegou a olhar, me dá esse jogo de rodas aí, roda de skate, vou te dar aquela camisa do Corinthians lá. O Corinthians, ele consegue transcender o escudo do time. Eu entrei no Itaca era uma vez, mas não era nem dia de jogo. E eu vi da beira do campo, o estádio e tal. O que você sentiu? Ah, meu... Na hora você não pensa nada, você tá ali, né, cara? Você não... Mas aí depois eu falei, mano, se eu soubesse, eu tinha quebrado a regra, eu tinha corrido, sei lá, dentro do campo, tomado umas bicas, cara. Aquilo ali, cheio, deve ser muito louco estar ali dentro, deve ser uma parada de doido, você é louco, mano. E se eu disser e te convidar pra ir no jogo hoje, você topa? Puts, mano, você é louco, arruma até, desculpa, com a patrô que tá ali, ó, e comprometa a lavar roupa, lavar louça por um dia. Por um dia, não, não, vamos aumentar, vamos aumentar esse sarrafo aqui por uma semana. Uma semana, uma semana, vai. Lava o louço, lava o roupa, é bom que você lava duas vezes na semana e é a máquina que lava. Arruma a cama? Então, isso aí... Arruma a cama, ó, 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 logo cedo já começou a trabalhar. Estamos fazendo, a gente tá negociando aqui. Vai, arruma a cama também. E se eu disser que você pode convidar ela pra ir com você? Nossa, aí eu não preciso nem lavar louça, eu lavo ela, velho. Lavo ela, não preciso nem lavar louça. Então vamos pro jogo com ela? Pô, vamos, vamos. Cara, aqui, ó, de tá falando e ter a possibilidade disso aí ser exposto pra outros corintianos, eu já tô bem emocionado. Então vamos, fechado? O que você tá mais feliz de ir no jogo do Corinthians ou que ele vai lavar a louça e arrumar a casa? Gente, ir no Itaquerão não tem preço, né? Ir no jogo do Corinthians. Nossa, vocês não sabem o que vocês fizeram comigo, de verdade, cara. Eu tô emocionado, cara, de verdade. Dá um abraço na esposa, bora comemorar isso aí. Não, não tô chorando não, tô emocionado, cara. Não, não tô brincando. iana joga. Música Vamos, Corinthians! Vamos ganhar hoje, hein? A gente está dentro de uma van, Taquerão. Partiu. Estamos indo. Foi para ver Tom e Jerry, brother. Vai ver o Corinthians, né, mano? Eu não esperava que a terça-feira fosse ser tão estressante assim, mano. Nossa, eu já vim aqui várias vezes em volta desse estádio. Já passei em frente várias vezes de bicicleta. Aí pensar de estar entrando para ver um jogo aqui. Isso é louco. Qual o placar hoje, então? Ah, 2x0. Na melhor das hipóteses, para os caras, 2x1. Vai, eu ando, já! Corinthians! Pô, espero que o coraçãozinho aguente. Vê esse coração! Nossa! Vamos, Corinthians! Vamos, Corinthians! Nossa, é top isso aqui, hein, meu? Mas é de primeiro modo! Vamos, Corinthians! Vamos, Corinthians! Vamos, Corinthians! Pô, Júlio, mano, não tem nem 10 minutos, mas já tá fazendo raiva, meu. Pô, Júlio, mano, não tem nem 10 minutos, mas já tá fazendo raiva, meu. Pô, Júlio, mano, não tem nem 10 minutos, mas já tá fazendo raiva, meu. Pô, Júlio, mano, não tem nem 10 minutos, mas já tá fazendo raiva, meu. O que vai ser essa bola? Vocês são muito sangue bom, cara. Vocês trouxeram aí umas lembranças de mais de 40 anos. Os pôs estão sendo mó pé quente. Pô, Júlio, mano, não tem nem 10 minutos. 2x0, na melhor das hipóteses que você fala, uns 2x1. Mas 4? 4x0. E agora? Foi uma terça-feira especial? Muito especial. Eu tenho a diferença sobre o dia de hoje. Quando eu te pergunto o que é Corinthians, mostrou que hoje é isso aí? Então, Yara, é como eu te falei, Corinthians é isso. Corinthians é mais do que o futebol. Corinthians é essa energia. pra mim foi uma grande satisfação receber vocês na minha casa. Corinthians é isso, cara. Corinthians é emoção. Cara, eu não imaginava que eu ia ver um jogo do Corinthians tão cedo no estádio. Como eu te falei, eu fui ali, ó, naquele cantinho ali, no dia... Que não tinha jogo? Não tinha jogo, era de manhã. Eu sou muito grato, cara, por poder vir aqui, né, meu, com uma camiseta que tem isso que eu te falei, cara, de emoção, de energia boa, de uma lembrança. Então, assim, eu penso que quando eu penso no Bruninho, eu penso nisso que é Corinthians, cara. Energia boa, amizade, família. E, meu, mais uma vez, eu tô muito grato a vocês porque eu não imaginava, cara. Eu não imaginava que eu ia viver horas tão intensas, tão emocionantes quanto as que vocês me proporcionaram hoje. De verdade, cara. Ó, o Yuri Alberto ali embaixo, ó, comemorando, tirando foto desse momento especial. É isso, a gente espera isso de você. Entrega, compromisso. Pra gente terminar, manda lá um Vai Corinthians! Um, dois, três e... Vai, Corinthians! Tchau!